O racismo ambiental, o que isso tem a ver com o seu quintal, é um tema super relevante e a gente não dava nomes para ele. O projeto CETA, em parceria com o Instituto Peregun, realizou uma pesquisa no ano passado perguntando o que é racismo ambiental e 24% apenas dos brasileiros já tinham ouvido falar do tema e entendiam o que era isso. Esse conceito de racismo ambiental nos dá a noção exata de que o problema precisa ser pensado através da interseccionalidade. Interseccionar gênero, raça, território, para a gente poder entender qual o tamanho do problema que a gente tem no Brasil. Então discutir essa pauta é de fato muito necessário. A gente sabe que as populações que mais sofrem quando pensam em racismo ambiental são populações negras, indígenas, quilombolas, mulheres. Discutir pautas das minorias para visibilizar e ajudar a ter um país mais justo, mais igualitário é fundamental. Nisso a gente está aqui no seminário pensando muitas dessas soluções e eu diria que a primeira delas é justamente ter vozes de pessoas negras e de periferias aqui. Falar do racismo ambiental é algo que é tão importante quanto a gente falar do letramento climático. Nesses 25 anos de trabalho da ActionAid que a gente vem aprofundando ações territoriais, desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial no geral, tanto em espaços rurais quanto em espaços urbanos, esse seminário vem como um momento de reflexão do próprio trabalho da ActionAid. Então estão todos convidados a pensar sobre isso, mas principalmente as pessoas que são as mais atingidas por essa temática. É claro, óbvio que isso diz respeito a todos os entes, a sociedade como toda tem que pensar sobre isso. As pessoas que estão mais vulneráveis ou vulnerabilizadas, que é melhor dizendo, é um problema de todos nós. Mas o convite aqui são pessoas que pensarem a partir do seu território, do seu quintal, da sua realidade e propor alternativas. O problema de um é o problema de todo mundo, porque a terra está gritando, o povo está gritando. Ver que pessoas estão na luta, estão se juntando para fazer o melhor, não só da sua comunidade, mas sim do nosso país, Brasil, é muito gratificante, muito emocionante para a gente que está na luta diariamente, sofrendo, debatendo. Foi muito bom, foi muito inspirador. E essa troca, né, de falarmos dos nossos quintais, eu acho que fortalece tudo que a gente tem vivenciado no que se diz respeito a esse crime que a gente vive dentro dos nossos territórios, diversos territórios, que é a questão do racismo ambiental. Trazer um pouco do que nós temos construído, enquanto o projeto político da agroecologia, da convivência com o semiárido, partilhar, na verdade, as nossas experiências, né, são o caminho que a gente tem para construir o nosso território. Então, eu acho que falar sobre sujeitos coletivos, falar sobre o papel dos agricultores e das agricultoras na construção do conhecimento, né, na transformação do seu território é importante, mas também compreender os outros quintais. Então, é trazer, partilhar o nosso quintal e compreender e entender os outros quintais, né, fazer essas conexões. Estar no seminário de racismo ambiental para o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas é extremamente importante, porque, assim, essa é uma temática que está aí desde 1500, né, e eu acho que no Norte de Minas isso é muito forte. Essa questão do racismo ambiental. Retomar esse diálogo com outros parceiros, fazer isso de forma mais organizada, conhecendo diversas realidades de diversos territórios, eu acho que isso propõe um rumo estratégico, principalmente para a gente fazer esse debate, e como que a gente pode levar esses debates para as políticas públicas, para os governos. A gente não vai encontrar soluções imediatas, mas a gente vai estar produzindo insumos para seguir nessa caminhada de minimamente tentar arranhar a superfície aí da... que a correlação de força é muito desigual, né. É, a gente entende dessa importância desse ciclo, né, de debater, refletir, elaborar e recomendar. Então, o encerramento do seminário vem como um processo de recomendações, o que a gente entende, o que a gente quer propor para os gestores públicos, enquanto sociedade civil, representações diversas da sociedade civil, movimentos sociais, ativistas. E propor alternativas, né, então esse encontro é um encontro de troca, de aprendizado e propositivo. Então, a ideia é que a gente construa uma lista aí de recomendações, proposições, para os entes governamentais, legislativos, e que a gente possa, de fato, fazer uma incidência política.